Olá, galera, beleza? Bora, então, começar o capítulo 7. A gente vai começar a abordar sobre as propriedades coligativas, tá bom? São propriedades, galera, que algumas soluções, algumas não, todas as soluções, elas ficam regidas pela fisicoquímica, tá bom? Então, eu tenho aqui substâncias, vamos botar aí substâncias puras, onde eu tenho soluções puras. Eu tenho a água, beleza? O H2O. O H2O, galera, ele tem uma temperatura de ebulição que a gente conhece, uma temperatura de congelamento que também a gente conhece. Temperatura de ebulição na água, uma atmosfera, a gente tem aí a 100 graus Celsius. E a de congelamento, solidificação, a gente tem a 0 graus Celsius. Isso a 1 atm, uma atmosfera. Então, vocês verificam aí que a questão da atmosfera, da questão de... O de pressão pode interferir no contexto da ebulição também, na ebulição e o congelamento de tal substância. Um outro fator que também pode influenciar bastante é a questão de mistura. Então, se eu misturar um composto com uma solução pura, obviamente eu tenho aí variação na minha temperatura de ebulição e temperatura de congelamento. Eu tenho aí um exemplo nos carros. Eu utilizo aquele líquido, um líquido aditivado, que é colocado lá no motor, lá no motor não, desculpa, lá no reservatório de água, para que o carro não entre, não se aqueça com muito mais facilidade. Porque se eu colocar somente água pura, eu sei qual é a temperatura de ebulição dele, que é a 100 graus Celsius. E o carro, geralmente, ele fica aquecido por um certo tempo e com maior temperatura. Então, é colocado um composto chamado etilenoglicol, que é esse líquido aditivo, tá bom? Mas a gente vai começar aqui, então, com o contexto de pressão de vapor. Então, o conceito de pressão de vapor quer dizer é que a pressão dos vapores, gases, que a gente conhece, acima do líquido há uma dada temperatura constante. Aqui eu tentei desenhar um copinho e aqui a água. A gente sabe, se deixar esse copo aqui no meio ambiente, o que vai acontecer? Ele vai começar a evaporar, correto? Então, vai começar a formar, entre aspas, bolhas aqui e vai começar a subir, porque ele vai estar em estado de evaporação, correto? Nesse processo, ele vai sofrer, na verdade, a gente vai verificar que essas bolhas estão subindo, que esse vapor está subindo, então, ela vai sofrer um certo tipo de pressão, correto? O recipiente aqui aberto, né? Ela vai evaporar completamente. Entendeu, galera? Não vai retornar na forma líquida. Eu estou aberto em meu ambiente, vai evaporar, vai retornar para mim, beleza? Então, aquilo dali vai entrar em equilíbrio com o meu ambiente, correto? Eu faço o seguinte, no momento que eu coloco uma tampa, beleza? Eu vou colocar agora uma tampa aqui, nesse recipiente. O que vai acontecer? Esses gases que a gente conhece, que estão aqui subindo, no meio ambiente, vão bater nessa tampa e vai acontecer o quê? E irão retornar, beleza? Então, todo esse vapor, que supostamente a gente viu que estava num estado de ebulição, ele vai bater na tampa, vai condensar, vai formar bolhas e vai retornar. Então, entrando aí num estado, em que eu posso dizer, um estado de equilíbrio, beleza? Um equilíbrio constante, tá bom? Então, eu tenho o líquido, se eu tiver uma tampa, ou um sistema fechado, no caso, ele vai entrar em ebulição, depois que ele se transformou gás, ele vai se condensar, vai formar gotículas e vai retornar para o líquido, correto? Deram para entender? Então, galera, quando eu falo, quando eu mostro para vocês que essa velocidade de transformar em líquido, transformar em gás e depois transformar em líquido, esse momento fica em equilíbrio, esse tempo fica igual, Então, eu tenho aqui o chamado equilíbrio dinâmico. E essa pressão que a gente acaba colocando aqui, acaba sendo a pressão de vapor do líquido, tá bom, galera? Então, é o que a gente vai começar a estudar. A gente passa para esse outro slide, aonde a gente fala que existem fatores que afetam a pressão de vapor. Lembrando, galera, que aqui, nessa emissão de gases, esses gases vão sofrer uma pressão nesse ambiente que está aqui, correto? Então, aqui vai ter uma pressão de vapor específica, tá? E essa pressão de vapor é influenciada, tem alguns fatores que podem afetar essa pressão de vapor. Essa transição do líquido para o gasoso, existe alguns fatores que podem dificultar essa passagem, beleza? Então, seriam eles, tá? Primeiramente, as interações intermoleculares, tá? Quais são as interações intermoleculares que a gente já conhece? Bom, vamos relembrar aí, tá? Temos aquelas... Ah, antes de falar de intermoleculares, a gente conhece as interações intramoleculares. Intramoleculares é dentro, intra é dentro da molécula. Então, as ligações que são dentro da molécula, a gente conhece. Quais são? Ligações iônicas, ligações covalentes, ligações metálicas, beleza? Então, essa a gente já conhece. Agora, as interações intermoleculares, elas são maiores. Elas são entre moléculas, beleza? Eu tenho uma molécula ligada com uma outra molécula. Eu quero saber a interação que existe da ligação entre uma molécula e outra molécula. Essas interações a gente conhece como dipolo-dipolo, né? Dipolo-induzido, a gente conhece íon dipolo-induzido, a gente conhece também as ligações de hidrogênio, tá bom? Então, quem tiver dúvida, pode ir lá na aula do primeiro ano, tá? No primeiro ano aí, né? Do IGV, que vocês vão ver lá interações moleculares, tá? Polaridade e interações moleculares. Quem tiver dúvida, retorna, vai lá ver na aula do primeiro ano que eu acabei de postar também que vai estar lá, beleza? Então, temos aí também um outro fator, seria a temperatura, beleza? Também um fator bem importante que afeta aí a pressão de vapor. Bom, vou botar aqui o exemplo. Eu tenho líquidos diferentes, beleza? Eu tenho um líquido A e um líquido B. Eu não sei exatamente o que tem nesse líquido, beleza? Mas eu sei que eu tenho um líquido A e um líquido B. Não falei o que é, mas eu sei que esses dois líquidos são diferentes, beleza, galera? Então, se esses líquidos são diferentes, a pressão de vapor obviamente vai ser diferente, beleza? Se os líquidos são diferentes, obviamente a pressão de vapor também vai ser diferente, beleza? show? Se eu tenho um líquido A somente o líquido A, beleza, a pressão de vapor dele vai ser X. Agora, se eu tenho o líquido A misturado com o líquido B, tenho dois líquidos diferentes, a pressão de vapor obviamente vai ser diferente, beleza? Então, por que que isso acontece? Acontece em interações moleculares para que essa pressão de vapor ela fique interferida, beleza? Ela fique afetada, tá? Quais são essas interações possíveis que pode estar acontecendo aqui para ser diferenciado a pressão de vapor? Então, coloquei aqui uma régua que fala sobre a... uma régua que mostra a intensidade dessas interações, beleza? Então, vocês reparem que aqueles que têm interação dipolo induzido dipolo induzido é menor do que aquela dipolo dipolo e que é muito menor do que as ligações de hidrogênio. Então, quer dizer que as ligações de hidrogênio têm mais intensidade, elas são mais fortes do que aquelas que são chamadas de dipolo induzido. Vamos lembrar de uma coisa bem no alto. Dipolo induzido, repara, que a dipolo induzido tem a mesma energia, beleza? O induzido pensa no grosso da palavra mesmo. Eu vou induzir que aquela molécula fique mais positiva para que eu possa, mais positiva ou mais negativa, para que eu possa me ligar. Então, essa indução, vamos cair na real agora, essa indução, tá? Ela é forte ou é fraca? obviamente ela é fraca, galera, porque eu estou induzindo uma outra molécula ficar menos fraca, beleza? Para que eu possa me ligar a ela. Agora, a dipolo dipolo, tá? A dipolo dipolo vai se ligar entre positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ela, consequentemente, é mais forte do que a dipolo induzido, que é onde eu vou forçar, beleza? Agora, as ligações de hidrogênio, vocês têm que tomar cuidado, porque tio Dudu deve ter falado o seguinte para vocês, que vocês conhecem lá o DNA. O DNA é uma dupla fita entreposta e elas têm interações de pontes de hidrogênio. Opa, Pedro, lembrei dessa palavra, pontes de hidrogênio. ponte de hidrogênio nada mais é que ligações de hidrogênio, tá bom? E elas só podem fazer com hidrogênio e a molécula do FON, beleza? Quem é a molécula do FON? Fluor, oxigênio e nitrogênio, tá bom, galera? Então, é hidrogênio ligado com uma dessas moléculas, que é o caso do DNA para ligar uma fita à outra, as bases nitrogenadas são ligadas com pontes de hidrogênio. Vou corrigir com ligações de hidrogênio. Pontes de hidrogênio já é feio, já não se utiliza mais, tá bom, galera? Vamos continuar. Então, vocês viram que a intensidade das ligações de hidrogênio são muito mais fortes. Então, o que pode acontecer aqui é que quando há muita intensidade, galera, menos vai ser volátil esse líquido e menos vai ser o vapor. Ou seja, quanto maior for a intensidade, menor vai ser a volatilidade e menor vai ser a pressão de vapor. Pedro, mas eu não me toquei o que é volatilidade, o que é volátil. É a tendência daquele líquido, daquela substância passar para o próximo estado, no caso líquido, no caso gasoso, entendeu, galera? Então, quanto maior é a intensidade, menor vai ser a volatilidade e menor também vai ser a pressão. Repara que se essas pontes, então, quer dizer que aqueles líquidos que têm pontes de hidrogênio, que têm ligações de hidrogênio, eles são mais intensos, beleza? Eles são ali a flor da pele, a novela mexicana, eles são mais intensos, ou seja, ele vai ter menos, vai ter menos, vai ser menos ali volátil, a tendência de transformar ele em gás vai ser menor, tá? A tendência de transformar em vapor, obviamente, já que não vai ser muito volátil, vai ser muito menor, beleza? Deram para vocês entenderem essa parte? Entender essa parte? Então, quanto mais intensidade, menor vai ser a volatilidade, menor também vai ser a pressão de vapor. Assim como, galera, que quando eu tiver menor intensidade, tá? Que é o caso aqui, se eu tiver dipolo induzido, dipolo induzido, maior vai ser a tendência dessa substância, dessa mistura, ser mais volátil e também ser, ter maior, maior pressão de vapor. Deram para entender? Então, aqui, mais intenso, tá? Intenso. Beleza? Menos intenso. Tá? Lembra aí, no amor, né? Aquela coisa romântica, sabe? Aquele no início de namoro, galera. Então, é muito intenso. Então, é difícil de separar aqueles dois casais, correto? Agora, quando passa o tempo, a coisa vai diminuindo, né? Aí, fica uma ligação ali dipolo induzido, dipolo induzido, às vezes, ela nem aguenta mais olhar para a cara do indivíduo. Aí, você vai lá, tem essa interação um pouco menos intensa, tá? Tornando, então, essa solução, ou esse namoro, né? Mais volátil, mais a tendência de se separar, beleza? Mais a tendência de ficar bem afastado da pessoa. Deram para entender? Bora curtir, então, o próximo slide. Então, temos aqui os gráficos, né? A gente tem o gráfico para pressão e temperatura. Repara que esse gráfico aqui é do livro de vocês, tá? Então, tem aqui a pressão máxima de vapor e tem uma temperatura dada em graus Celsius. Eu coloquei aqui uma substância pura, a água, beleza? Água, todo mundo aqui conhece a água, bonitinha. tem o ponto de fusão de 100 graus Celsius, desculpa, tem o ponto de ebulição a 100 graus Celsius, tá? Tornando-se, então, um gás, beleza? A 100 graus Celsius. E a de congelamento a gente tem aí a 0 graus Celsius. Beleza, né? De boa. suave. Então, eu vou colocar aqui uma temperatura em graus Celsius. Vou supor colocar uma temperatura X aqui, beleza? Uma tal temperatura X, vocês reparem que a pressão máxima de vapor é Y, beleza? A pressão máxima aqui de vapor é 1. Como eu vou aumentando, aumentando a temperatura, beleza? Quando eu aumento a temperatura, quem aumenta junto? Uma constante aqui, ó, eu tenho a pressão de vapor, beleza? Então, à medida que eu aumento a temperatura de vapor, a temperatura de, a temperatura normal, quer dizer, eu vou aumentando também a pressão de vapor, beleza? Agora, vocês reparem que, vou botar aqui TY, vocês reparem que eu tenho um segundo gráfico agora. Nesse segundo gráfico, né, eu quero saber quem desses dois aqui é mais volátil, né? No caso, mais volátil, mais... É, vamos supor quem é mais volátil, isso aí. Quem é que tem a tendência maior a se transformar um gás, beleza? Quem é que tem a mais tendência? Aí tá, aqui ele colocou éter e álcool. Então, a galera do segundo ano já sabe, ah, pô, éter e álcool, né, eu posso aí ligar com química orgânica, lá em química 1, então tem a ideia de que o álcool tem a presença de hidroxila e que pá, e tem ligação de hidrogênio aí, porque o oxigênio tá ligado com o hidrogênio, porque eu tenho aí OH, não é isso? O álcool tem presença de hidroxila, então essa presença aí dá uma interação intermolecular e tal, então a galera que já pegou esse gancho, de boa, suave, tá? Mas a galera que ainda não pegou esse gancho, a gente pensa por uma outra coisa, tá? Ah, a gente conhece o éter também, tá bom? Então o éter a gente tem a presença de quê? Eu tenho a presença de um radical, beleza? Tem o oxigênio e outro radical, vocês recordam disso? Beleza, não tem molécula do Fon aqui, não, não tem hidrogênio, não, mas a galera que não pegou, a gente vai fazer o seguinte, vocês reparem que eu marquei uma temperatura X, uma temperatura exata ali, simbolizei essa temperatura, quero essa temperatura e quero saber, eu vou traçar no meu gráfico, nessa temperatura e vou analisar nesse meu gráfico quem é ali mais volátil, então quem é mais volátil é aquele que tem menos ou mais intensidade, pra quem quer ser mais volátil, né, o mais volátil, então ele tem que ter menos intensidade, beleza? Então ele tem que ser menos intenso, quem desses daqui é menos intenso, galera? E aí? aquele que tiver maior pressão, beleza? Maior volatilidade, vou até apagar aqui pra não confundir vocês, tá? Então olha só, aquele que tiver maior volatilidade ou maior ponto de vapor, maior, é, opa, maior pressão de vapor, vamos voltar aqui, então aquele que tiver maior, pressão de vapor, então que tiver mais pressão de vapor, provavelmente vai ser mais volátil e menos intenso, correto? Então quem tem maior pressão de vapor aqui nesse gráfico? Quem tem? Olha aqui quem tem maior pressão de vapor, tá? A pressão máxima de vapor aqui, é quem? tem o éter, então quer dizer que o éter, ele é mais volátil, beleza? Ele tem maior ponto de vapor, beleza? E consequentemente, ele tem menor intensidade, tá? agora Pedro, me explica por que ele tem menor intensidade, porque olha só, para ele ter maior intensidade, ele tem que ter ligações de hidrogênio, tá? Um éter, galera, vou lembrar em química orgânica, um éter, ele tem o radical 1 ligado ao oxigênio e temos o radical 2, tá? E lembrando que aqui é um hidrocarboneto e do outro lado também é um hidrocarboneto, então não tem oxigênio ligado a hidrogênio, já parte do princípio que ele é dipolo induzido ou dipolo-dipolo, provavelmente ele é dipolo induzido, beleza galera? Continuando, tá? Agora a gente vê que o álcool, repara que o álcool, ele tem menor pressão de vapor, assim como ele tem menor volatilidade, beleza? Lembrando lá da tabela que eu mostrei, e com isso é mais intenso, tá? Não entendi porque ele é mais intenso, Pedro. Vamos voltar em química orgânica. A gente sabe que o álcool, ele é hidroxila, então quer dizer que é um oxigênio ligado ao hidrogênio. Essa ligação entre hidrogênio e fom, flúor, oxigênio ou nitrogênio, forma aí uma ligação de hidrogênio mais intenso, menor pressão de vapor e menor volatilidade, beleza? Entenderam? Bora partir para o outro. então temos aqui a ebulição. A gente aprendeu a pressão de vapor e agora a gente vai ver a ebulição em si, tá bom? Então o conceito principal. O processo de ebulição ocorre quando a pressão de vapor de um líquido se iguala com a pressão atmosférica do local onde se encontra, beleza? Então vamos aqui. a pressão do vapor é igual à pressão atmosférica do local. Vamos botar um exemplo? Temos aqui, ó, temos aqui o oceano e temos aí altitudes grandíssimas, tá bom? Então vou ter que, peguei uma foto aleatória na internet, tá bom? E vocês verifiquem que aqui a pressão atmosférica é inversamente proporcional em relação à altitude. bom, aqui há uma atmosfera a nível do mar, beleza, galera? É comparado com o Friburgo, né, que a gente está na serra e a gente parte pro princípio de que a água aquece a 100 graus Celsius, né, provavelmente, então quer dizer que aqui há uma atmosfera a água vai ferver a 100 graus Celsius, beleza? Ela vai entrar em estado de ebulição a 100 graus Celsius, beleza? Agora, quando a gente está em Friburgo ou em Petrópolis com altitudes muito maiores, quer dizer que a água ela vai ferver, ela vai entrar em estado de ebulição a 100 graus Celsius? Nunca, nunca ela vai entrar em 100 graus Celsius, porque a pressão atmosférica do local é diferente, logo, a temperatura de ebulição da água ela cai pra 98 né, ou pra 96 graus Celsius, beleza? Então, pra ferver uma substância pura possivelmente vai ser menor lá, beleza? Show? Ah, um quadrinho e que a gente fala o seguinte, quanto maior for a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica, beleza? e quanto menor a altitude, maior vai ser a pressão atmosférica. Com isso, com essa ideia, a gente pode falar assim, então, quanto maior a altitude, menor, ó, quanto maior a altitude, menor, então, vai ser a temperatura de ebulição. Então, quanto menor a altitude, o que que vai acontecer? Maior vai ser a temperatura de ebulição, tá bom? Eio falando sobre a pressão de vapor, a gente falou sobre a ebulição, agora a gente vai começar na primeira propriedade coligativa, tá? A gente já entendeu que se a gente misturar, né, soluções, a gente vê uma alteração, beleza? Uma alteração do, da, da, da pressão de vapor, a gente vê a alteração na ebulição, beleza? Então, tudo isso daí vai influenciar. Bom, a partir de agora, a gente vai entrar na primeira propriedade, que é a tonoscopia, que é simplesmente a adição de um soluto não volátil, ou seja, aquele que não tem a tendência de se transformar em gás rapidamente, ou se transformar em gás mesmo, tá? A um solvente, pode causar, não vai causar, na verdade, o abaixamento da pressão máxima de vapor, o PMV, ou pressão de vapor, tá? Tanto faz. Aqui, galera, eu coloquei três exemplos, tá? Todos os três exemplos, eu coloquei água, beleza? Então, no primeiro, eu coloquei uma água destilada, no segundo, também uma água destilada, agora, coloquei com uma quantidade de partícula maior, coloquei um mol de partícula, na terceira, eu coloquei dois mols de partícula dentro dessa água, beleza? Show! e coloquei apenas um mol de soluto, tá? E depois, um mol de soluto. Show! Todos eles estão nessa quantidade, então, aqui no primeiro, água destilada, segundo, um mol de partícula e um mol de soluto, no terceiro, dois mols de partícula e um mol de soluto. A situação em que eu coloquei todos esses compostos aqui, todos eles estão abertos, sofrendo o mesmo impacto no meio ambiente, né? a mesma temperatura, está em temperatura ambiente, eles estão abertos, tá? Então, vocês verifiquem aqui. Eu coloquei essa quantidade, tá bom? Lembrando que todos eles sofrem interações intermoleculares, que pode estar sofrendo aí. Lembrando que quando eu coloco um soluto, ele pode sofrer ou a dissociação iônica, beleza? ou a ionização, dependendo do soluto que eu coloco, beleza? Se eu coloco um sal, se eu coloco um ácido, se eu coloco uma base, tá? Isso tudo pode sofrer um certo tipo de dissociação ou ionização. Lembrando que, nesse caso, leva ao conceito das interações intermoleculares, beleza? Show? A questão de, quando eu falo sobre dissociação iônica, eu estou falando de separar ion, dissociar, dissolver, desfazer ligações iônicas. Se eu tenho ligações iônicas, eu tenho positivo e negativo. Positivo e negativo com outras moléculas positivo e negativo, eu tenho aí, então, interações do tipo dipolo e dipolo, beleza? Então, positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo, beleza? Show? Então, isso tudo leva a um tipo de interação dipolo e dipolo, diferente da dipolo induzido, beleza? Dipolo induzido, eu vou botar um exemplo para vocês. Se eu pego gás de hidrogênio, que é N2, tá? E misturo com gás de nitrogênio também, beleza, são duas moléculas iguais, então, para elas se ligarem, um exemplo, ela vai forçar com que a outra fique mais positiva para que a outra se conecte, entenderam? É forçar, no caso, se for dissociação iônica, eu estou separando os íons, com isso, dipolo, dipolo, tá? E aí a gente vai seguindo. Então, quando a gente vê aqui, depois que eu falei tudo isso, a gente vê aqui na água destilada, que é esse primeiro recipiente aqui, tá? No primeiro recipiente, a gente sabe que em meio ambiente, como está aberto, o que vai acontecer? Vai começar, ó, a entrar em estado de ebulição, beleza? Então, essa água vai transformar em gás, beleza? Então, ela vai aqui se transformando cada vez mais, fazendo bastante pontinho, beleza? Agora, no segundo, como já tem um mol de partícula, um mol de partículas de um soluto que está aqui dentro, quer dizer o quê? Ele vai ter essa mesma quantidade de gás, né? Nesse ambiente, já vai começar a reduzir, beleza? Porque eu já tenho a presença de um mol de uma partícula de um soluto aí, beleza? Agora, galera, no terceiro copo, o que vai acontecer no terceiro copo, uma vez que agora eu tenho dois mol de partículas dissolvidos nessa água destilada? Você vai ver presença quase nula desse gás, beleza? Deram para vocês entenderem que quando eu coloco uma solução pura, beleza? Dependendo das interações que acontecem ali, obviamente, ela pode ser mais volátil, beleza? Agora, quando eu misturo um certo conteúdo, tá? Ela dificulta a passagem para o estado gasoso, assim como se eu adicionar bastante soluto, o que vai acontecer? Vai dificultar mais ainda, beleza, galera? Segunda propriedade coligativa, tá? Se chama ebulioscopia, tá? O que que seria a ebulioscopia? Nada mais é que a adição de um soluto não volátil, mesmo esquema lá do primeiro, tá? A um solvente puro causa aumento, tá? Aumento da temperatura de ebulição. Esse, galera, é o caso do motor do carro, do motor não, né? Do carro em si. O carro, para ele não aquecer, existe um reservatóriozinho, tá? Que a gente coloca uma água, né, específica, né? Uma água aditivada para que o meu carro, ele não aqueça com facilidade. Esse líquido que é colocado, líquido aditivo, como vendem, é um líquido chamado etilenoglicol, beleza? O ponto de ebulição do etilenoglicol, ele é muito maior do que o da água. E lembrando, o carro, se vocês repararem bem, ele chega em uma temperatura elevadíssima, beleza? E se o carro superaquecer, acabou o motor, beleza? Porque é necessário que ele se resfrie. Na hora que vai, na hora que a água passa, ela passa por todo o motor, né, por fora, né, temos aí um... Eu não sou mecânico, galera, então a gente vai falar assim, desse jeito, tá? Temos aí, é... Temos uma peça lá no motor, que é a peça de arrefeciamento, se eu não me engano, tá? E que ela vai evitar com que o carro superaqueça. Então passa um líquido, passa esse líquido etilenoglicol por toda a parte da encanação do carro, tá? Resfria, depois retorna e assim vai, tá? Pra que o carro não superaqueça. Aqui, o exemplo bonitinho, então temos aqui, novamente, a água destilada, tá? Temos um molde soluto, que eu adicionei nessa água, beleza? Vou botar aqui, bonitinho, tá? Então coloquei o molde soluto nessa água, gerando então um molde partícula aqui dentro dessa água destilada. E no terceiro copinho eu tenho aqui um molde soluto e que gerou provavelmente dois moldes de partículas dentro dessa água destilada. Eu aqueci, galera, todos esses três no mesmo momento, beleza? No momento que eu estou aquecendo, quem vai entrar em estado de ebulição primeiramente? O recipiente um, tá? Porque quando essa chapa, quando esse aquecimento chegar a 100 graus Celsius, beleza? Essa água vai começar a entrar em estado de ebulição, beleza? Tempo, né? Passa um tempinho só e a gente repara que esse segundo recipiente começa a entrar em estado de ebulição, beleza? Nesse momento, quando eu verifico a temperatura que está dentro desse ambiente, que está dentro desse líquido, né? A gente tem aí uma temperatura provável aí, né? Isso é hipotético, tá, galera? A 105 graus Celsius, beleza? Então, vocês reparem que a 100 graus Celsius a gente descobriu aí que a água começou a entrar em estado de ebulição e começou a formar aqui, ó, os gases inhos, beleza? Já a água com o mol dissolvido, já temos aí uma diminuiçãozinha, um pouco menos, tá? E quando eu coloco aí no terceiro recipiente, vou passar um tempinho mais, porque, né, está adicionado um pouco mais de partícula, e a gente verifica que subiram, na verdade, para 110 graus Celsius. Isso é hipotético, tá, galera? Mas também acontece, tá? Então, você verifica que a quantidade de gases nesse ambiente do terceiro copinho já não é tanto quanto era da água destilada. Então, vocês reparem que, à medida que o tempo foi se passando, tá, foi aumentando 5 graus para cada 1 mol de partículas, neste exemplo, tá bom? Neste exemplo, né? Então, vamos sair daqui, linkando isso, daí que a gente aprendeu, agora a gente vai botar um pouco na prática isso. considerando que o mol de partícula seja igual a 5 graus Celsius, né? Então, aumento de 5 graus Celsius, aí agora a gente vai ver aqui. E quando, na verdade, eu tenho a água destilada aqui, beleza? E eu adicionei apenas 0,5 mol de C6H12O6, ou seja, da glicose, tá bom? E um outro exemplo é quando eu pego a água e adiciono quem? Eu vou adicionar aqui 0,5 mol de cloreto de cálcio, tá bom? Essas duas, esses dois exemplos vão botar à prova o que a gente aprendeu ou o que a gente está aprendendo, tá bom? Na primeira opção, que é esse do C6H12O6, a gente repara que o açúcar em si, a glicose, ela é sólida, é um composto sólido. A gente sabe que tem ligações covalentes aqui dentro. Por que, Pedro, que tem ligações covalentes? Essas ligações aqui, reparem que só tem compostos ametálicos, tá? São ametais. Então, quando são ametal com ametal, na verdade, eu tenho ligações covalentes, beleza? Então, de ligações covalentes, tá? Pensa que agora eu tenho ligação covalente ligado com outra ligação covalente. Então, possivelmente, pode forçar com que a outra molécula de glicose, de açúcar, né? Ela fique mais positiva para que eu possa me ligar. Entenderam a ideia? Já aí temos uma interação entre as moléculas, beleza? Agora, a partir desse momento. E a gente sabe que a glicose vai estar em estado sólido. Então, quando eu pego a glicose, que é o C6H12O6, ela vai estar no estado sólido. Se eu adicionar em água, ela vai ficar, ela vai continuar sólida, beleza? Ela vai continuar sólida, ela só vai dar aquela molhadinha, beleza? Porque compostos covalentes, compostos do tipo de ligação covalente, elas não se dissociam com facilidade, porque elas têm ligações muito fortes, tá? As ligações entre os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, elas são muito fortes, beleza? Então, essas ligações tornam elas sólidas também, tá bom? Então, quando eu coloco esse açúcar em água, ele só vai ficar molhado. Então, vai ficar C6 H12 O6 agora eu vou botar aqui, em meio aquoso, aqui. Beleza, eu só vou dar uma molhada nesse composto, tá bom? Mas ainda continua isso daqui, tá? Ainda continua uma glicose. Uma outra informação que acabei esquecendo de colocar é que nessa água, que é a quantidade de água, eu tenho um litro de água, tá? Uns dois, tá? Então, a gente vai saber aqui qual é a concentração desse açúcar sólido que eu coloquei nessa água. Então, a concentração é de 0,5 molhado. molhado por litro molhado por litro, Ele vai gerar, já que gerou glicose em meio aquoso, então ele vai gerar automaticamente 0,5 molhado por litro, que 1 molhado por litro, a gente vai fazer o seguinte, a gente já sabe que 1 molhado por litro de partículas equivale a 5 graus Celsius, beleza? E agora, quando eu tiver só apenas 5 molhado por litro de partícula, que é referente ao açúcar, quantos graus irão acontecer aqui? Então, vou pegar 0,5 vezes 5, correto? E divido por 1. Obviamente, o valor daqui, o valor de x, graus Celsius, seria x igual a 2,5, tá? Graus Celsius. Concluir, a gente achou aqui, então, que essa solução de glicose aumenta 2,5 graus Celsius na temperatura de ebulição. Com isso, a gente já sabe que a água, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, então eu somo com o quê? Com 2,25. Então, temperatura de ebulição é igual a 102,5 graus Celsius. Então, essa daqui seria o ponto de ebulição da solução de glicose. Beleza? Bora continuar o outro? Sida. Acontece aí embaixo. Agora, reparem que eu tenho cálcio e cloro. Espera, cálcio é um metal, cloro é um ametal. Eu tenho positivo ligado com negativo. E agora, eu já não tenho mais uma ligação covalente aqui. Eu tenho uma ligação do tipo iônica. Beleza? Então, aqui eu tenho sal. Tá? Eu tenho sal. Esse sal, né, iônico, né, que é, obviamente, o sal iônico, né? Então, tem um cloreto de cálcio. Então, essas ligações entre o cloreto de cálcio e um outro cloreto de cálcio, um outro cloreto de cálcio, é dada através de uma interação intermolecular chamada de polo-dipolo. Ou seja, positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. Diferente da primeira opção. Então, esse composto, o cloreto de cálcio, ele é sólido. Se eu adicionar em água, o que vai acontecer quando eu adiciono o composto iônico em água? Composto iônico em água, né, em água, eles se dissociam com facilidade. Eles se transformam em íons com facilidade. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu tenho cloreto de cálcio, tá, sólido. Ao adicionar em água, o que vai acontecer? Uma dissociação iônica. aonde vai formar Ca, esse 2 do cloro vai subir para cá e o 1 do cálcio vai subir para aqui. Beleza? Agora, galera, a gente tem que balancear essa equação, porque essa equação não está balanceada. Repara que eu tenho um cálcio que entra e um cálcio que sai. Agora, quando eu olho o cloro, eu tenho dois cloros entrando e um saindo. Obviamente, eu vou ter que fazer o quê? Colocar um 2 aqui. Beleza? Então, agora, essa equação está balanceada. Ah, galera, não coloquei aqui especificamente questão de sólido d'acoso. Mas, vocês já sabem, se eu adicionei esse cloreto de cálcio em água, quer dizer que formou os íons e os íons são aqui. Beleza? Aqui também, tá? Aqui está no acoso. Beleza? Vamos dar a quantidade em mols que existe aqui dentro. Beleza? Bora começar. Quantos mols eu adicionei de cloreto de cálcio? Só adicionei quanto? 0,5 mol. De acordo com a proporção estequiométrica, repara, eu tenho um cálcio que entra e um cálcio que sai, correto? Então, obviamente, quantos de concentração de mol, quantos de mol, que é, quantos números de mols, eu tenho no cálcio aqui, quando sai? Eu tenho apenas 0,5 mol. Beleza? E agora, quando eu tenho o do cloreto? Quando eu tenho o do cloro. O que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar esse 0,5 e vou multiplicar pela quantidade que foi da proporção estequiométrica. Beleza? Uma vez que um mol de cloreto de cálcio forma dois mols de cloreto, como 0,5 mol forma x de cloreto. Temos aí uma regra de três, estequiometria básica. Beleza? Então, vou logo fazendo direto. Então, eu tenho 0,5 vezes 2. Então, 0,5 vezes 2, a gente tem quanto? Um mol de cloro, ou seja, um mol do ânion cloreto. Tá? A gente já está dentro da água, beleza? Então, já está dissociado. Então, o que eu vou ter que fazer? Tchau, tchau para esse carinha aqui que não existe mais. Agora, só existe esses dois carinhas aqui, beleza? Já que só existe esses dois carinhas aqui, o que eu vou ter que fazer com esses dois números? Eu vou ter que realmente somar. Então, 0,5 mais 1 vai dar 1,5 mol. Acabei de descobrir, galera, a quantidade, a concentração, na verdade, desses íons cloreto e cálcio. Então, vamos lá na conta. A conta seria 1 mol que a gente sabe equivale a 5 graus Celsius, correto? E 1,5 mol que foi lá dentro da solução depois que a gente dissociou. Quantos graus Celsius seriam? Então, eu pego 1,5 vezes 5 e divido por 1. logo, x é igual a 7,5 graus Celsius. Qual vai ser a temperatura de ebulição daqui? Então, vou botar T e B, temperatura de ebulição dessa solução. Eu vou botar 100 graus Celsius mais 7,5, ou seja, 100 e 7,5 graus Celsius. Então, essa daqui seria a temperatura de ebulição desse composto que a gente viu aí. Viu que a questão de interações intermoleculares interfere no entendimento dessa matéria. tá bom? Quem tiver dúvida novamente, vai lá na aba do primeiro ano que vai ter um livro que tem, na verdade, tem um livro ou não, tem um vídeo que eu falo somente de polaridade e interações intermoleculares. A crioscopia, tá bom, galera? Também uma outra propriedade coligativa. Então, já vimos aí a tonoscopia, a ebuloscopia, agora a crioscopia, tá? Crioscopia é a adição de um soluto não volátil, novamente, tá? Tudo é não volátil, tá, galera? Diminui a temperatura de congelação, isso mesmo, congelação, tá? Tornar sólido, tá? De uma solução em relação a um solvente puro. Em países frios, galera, é adicionado um composto que a gente já abordou, o etilenoglicol, para que evite a congelação de uma solução. Eles são colocados nos radiadores do carro, assim como nos parabrisas, beleza? E também é adicionado em alguns casos até mesmo nas ruas, tá? Em algumas regiões do norte, né? pra que as ruas não fiquem todas cheias de gelo, né? Pra quem já foi nos Estados Unidos ou alguma região que tem neve, já perceberam que aonde tem pista, né? Não tem gelo, né? Ou o gelo é um pouco escasso, até mesmo nas entradas das casas, porque é adicionado uma certa quantidade de sal e o sal impede que transforme em gelo rapidamente ou mesmo adicionado um pouco dessa solução de etileno e glicol, tá? Então, só aí uma coisa pra aumentar o conhecimento de vocês. Sei que a aula tá longa, mas a gente vai falar só mais um pouco, tá bom? Então, botei aqui um exemplo, tá? De uma água destilada novamente, uma água onde eu misturei um molde soluto, ou seja, um molde partícula que tem aqui dentro, tá? A mesma coisa foi do outro lado. Fiz o mesmo esquema, agora eu quero falar sobre a crioscopia, tá bom? Aquela ideia da ebuloscopia, tá? Já que, em alguns casos, eu posso retardar a ebulição, também eu posso retardar o congelamento, beleza? Então, aqui na água destilada, que é no primeiro caso, tá? Possivelmente, né, eu vou conseguir congelar essa água destilada a zero grau Celsius, obviamente. Agora, quando eu tenho, né, um molde partícula, vocês percebem que pode cair, ou seja, a concentração de um indivíduo ali dentro vai interferir no congelamento. Então, aqui eu vou botar um exemplo de menos dois graus Celsius com um molde partícula, beleza? E, consequentemente, quando eu tiver dois mols de partículas adicionados ali dentro dessa solução, provavelmente vai dificultar mais ainda o congelamento, tornando esse indivíduo aqui, no caso, menos quatro graus Celsius, beleza? Isso é hipotético, tá bom, galera? Mas é só para vocês terem uma noção de que, dependendo da quantidade de partículas que eu adiciono dentro dessa solução, vai impedir que eu transforme essa solução, que eu veja a ebulição dessa solução ou o congelamento, beleza? Então, a adição de um soluto não volátil diminui a temperatura de congelação, o congelamento desse composto, tá? Então, coloquei aqui uma questão. Qual será, então, a temperatura de congelamento quando adicionarmos um mol de cloreto de sódio em 0,5 litros de água? Então, ele deu ali, dado, um mol por litro de partícula diminui o congelamento em 2 graus Celsius, tá bom? Com isso, a gente vai botar aí na fórmula. Vamos começar com a ideia de, então, eu ter que saber qual é a concentração do cloreto de sódio em 0,5 litros de água, beleza? Então, vamos lá. Cloreto de sódio, concentração NaCl é igual ao número de mol dividido pelo volume. Isso a gente já aprendeu lá atrás em concentrações, tá bom, galera? Então, vamos lá. Isso daqui, então, vai ser 1 mol dividido por 0,5 litros no total que vai dar 2 mol por litro, beleza? Agora, a gente vai ter uma ideia de o seguinte, a gente olha para o NaCl. O NaCl, eu tenho metal com A metal. Uma pergunta, ele só se molha ou ele se dissocia? Ou ele se separa? E aí? Acertou quem falou aquele que se separa, se dissocia. Por quê? Eu tenho ligações iônicas. Ligações iônicas, quando adicionado em água, eles conseguem formar o quê? Formar íons. Ou seja, eu tenho o íon do sódio e o íon do cloro, beleza? Então, quando eu adiciono em água, o que acontece? Forma, então, os íons. Os íons de sódio mais os íons de cloro. vamos agora entrar na proporção. Repare que a proporção, eu tenho um sódio que entra e um sódio que sai, um cloro que entra e um cloro que sai. Beleza, perfeito. Qual é a concentração do sódio que eu adicionei nessa água? A concentração a gente achou aqui, que foi 2 mol por litro, correto? 2 mol por litro, beleza? Quando eu adicionei em água, eu vou utilizar ele não vou porque ele o que? Se dissociou, ele se separou. Então, formaram quem? Olha só, se 2 mol por litro, a proporção é de 1 para 1, então, eu tenho 2 mol por litro aqui e 2 mol por litro desse lado. Então, qual é a concentração total aqui quando está misturada em água? Eu tenho 4 mol por litro, beleza? Aí, agora que a gente coloca naquela regrinha de 3 básica, eu tenho 1 mol por litro, vou botar aqui, 1 mol por litro, ele tem a temperatura, ele diminui a temperatura de congelamento a 2 graus Celsius e 4 mol por litro, beleza? Diminuiria quanto? Beleza? Então, a gente vai 4 vezes 2 é igual a 8, então, x é igual a 8 graus Celsius, então, diminui 8 graus Celsius, diminui 8 graus Celsius, beleza galera? Bora continuar então. Então, a osmose, que a gente já conhece lá em biologia, que é o fenômeno espontâneo da passagem de um solvente através de uma membrana semipermeável, MSP, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, isso com certeza o Dudu já deve ter falado isso para vocês, então, eu tenho aqui, botei um exemplo de uma osmose, então, eu tenho o meio menos concentrado, beleza? Que está aqui, menos concentrado, opa, deixa eu apagar aqui, então, eu tenho o meio aqui, menos, eita, desculpa, tem o meio aqui, menos concentrado, e o meio mais concentrado, e aqui eu tenho uma membrana que ela tem poros, que ela vai conseguir ultrapassar essas moléculas pequenininhas, beleza? Então, com isso, tornando esse composto mais concentrado do outro lado, tá bom? Vai chegar a um certo nível que esse, que essa pressão osmótica aqui dentro desse lado do mais concentrado fique muito elevada, ou seja, quando ele fica muito elevada, torna-se, então, o equilíbrio dinâmico entre essas duas soluções, beleza? Lembrando que só é passado e soluto, tá bom? Não se passa o solvente, tá? Com isso, essa pressão osmótica, a gente dá pela essa letrinha grega que é chamada pi. Então, a pressão é aplicada no meio mais concentrado para barrar o fenômeno de osmose, tá? Então, já que eu quero barrar esse efeito, eu coloco um êmbolo, tá? Um êmbolo é uma força que a gente coloca, tipo na seringa, a gente tem um êmbolo, quando puxa o ar, aquilo se chama êmbolo, tá? Então, eu coloco uma certa pressão para que seja passada uma certa quantidade de soluto, beleza? Para o meio mais concentrado. Então, existe uma fórmula, a fórmula seria essa daqui que a gente vê do lado, né? Eu tenho aqui a fórmula padrão, que é o PVNRT, tá? Pressão vezes o volume é igual ao número de mol vezes a vezes a constante dos gases que dado em ATM é 0.082, é um número fixo, tá? E a temperatura sempre dada em Kelvin, tá? E a fórmula que a gente vai utilizar aqui na química, tá? É π igual a molaridade vezes R vezes T, tá? Molaridade seria mols por litro, beleza? Bora continuar. Temos aí a osmose reversa, tá? A osmose reversa, galera, é a passagem forçada do solvente do meio mais concentrado para o menos concentrado. É o inverso da osmose padrão que a gente conhece. Então, a osmose que a gente conhece é do menor, de menor concentração para o de maior concentração, beleza? Agora, a osmose reversa é a passagem do de mais concentrado para o menos concentrado, beleza? como que eu faço esse processo de osmose reversa? Simplesmente, eu adiciono uma certa pressão, que é o caso do êmbolo que a gente viu lá. Então, se eu adiciono uma certa pressão, uma pressão osmótica, eu consigo passar, se eu adiciono aqui uma certa pressão, eu consigo passar essa água contaminada, que é o caso aqui, e passar essa parte contaminada para a parte que não está contaminada, que é a água pura, beleza? Então, eu posso fazer isso forçando através de um êmbolo, tá? Isso muito se explica em regiões que não tem água pura, então, faz o processo de dessalinização, então, esse é o processo que acontece, tá? Dentro das propriedades coligativas, a gente tem algumas equações que a gente deve ter em mente, tá? Então, olha só, eu coloquei essa dica aqui do mais você, lembra do programa lá de Ana Maria Braga, tá? Que quanto maior, galera, quanto maior for a quantidade tá? De partículas, né? Partículas dissolvidas, né? Menor vai ser a pressão de vapor, maior vai ser a pressão osmótica, beleza? menor vai ser a temperatura de congelamento e maior vai ser a temperatura de ebulição, beleza? então a gente acaba a gente acaba de ver aqui alguma dica, beleza? Então isso é muito importante quando a gente vai estudar as propriedades coligativas, beleza? O mais você, beleza? Então a gente tem que levar em conta que quanto maior a quantidade de partículas, menor vai ser a temperatura menor vai ser a pressão de vapor, maior vai ser a pressão osmótica, beleza? E assim vai. Todos esses conceitos interferem nas propriedades coligativas como a gente já viu, tá bom? Bom, vou agilizar e temos aqui algumas fórmulas. O livro de vocês bota são trilhões de fórmulas, mas assim é bom a gente pegar só fórmulas básicas porque essas equações elas não caem especificamente, entendeu? Caem uma outra matéria que é muito ligada com essa, então essa é de grande importância. Mas a fórmula básica seria essa, né? A variação é igual à constante que é dada em K, beleza? Vezes o W. Esse W significa molalidade, molalidade, beleza, galera? Molalidade é diferente de molaridade, beleza? A molalidade é dada em quilogramas, beleza? Então, é o número de mols do soluto dividido pela massa do solvente em quilos. Então, temos aí para a primeira, eu tenho a tonoscopia, segue essa formulazinha aqui, tá bom? A variação de pressão sobre, né? Dividido aí pela pressão inicial, tá? É igual ao Kt, né? Que é a constante de tonoscopia, vezes o W. Como que eu acho a constante de tonoscopia? Tá? É pela regra de Raul, tá bom? E tenho aqui, que é a massa molar do solvente dividido por mil, beleza? Temos aí a segunda, que é a ebulioscopia, tá? Que é ΔT, tá? Que é a variação de temperatura de ebulição é igual à constante de ebulição, não tem a regra de Raul, então você esquece a regra de Raul, vai direto, porque vai ter informação no texto, tá bom? Temos a crioscopia, tá? segue o mesmo exemplo, e a pressão osmótica, como a gente já viu, que é o π igual a molaridade, que é diferente, tá? Molaridade é igual a RT, tá? Galera, desculpa pela aula longa, espero que vocês tenham entendido, qualquer coisa me envie pelo zap e eu vou corrigir alguns exercícios com vocês, tá bom? Valeu galera e até a